Pessoal, vamos falar do grande renascimento populista depois da pandemia, vamos entender esse assunto, isso é um ponto que eu já tinha levantado aqui em outros vídeos, mas vamos entender com calma isso. Essa notícia foi sugerida por Anônimo, Panzer Libertari e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, esse artigo aqui saiu na Spiked e ele conta a seguinte história, olha só, o grande renascimento populista. Quando Joe Biden foi eleito presidente americano, era para marcar o final da grande revolta populista dos MAGA hats e brexiteers. É aquilo que eu falei para vocês, o mundo vinha no sentido desejado pelas elites socialistas globalistas, pelo pessoal lá socialista rico pra caramba, estava tudo bem. Eles não estavam percebendo, porém, que estava acontecendo uma grande mudança na forma como as pessoas trocam informações, a informação descentralizada e distribuída. Ao invés de consumir informações de grandes canais de mídia, as pessoas passaram lá ao longo, a partir de 2010 principalmente, a consumir informações umas das outras. Então, você criou essa grande rede que é a informação descentralizada e distribuída e isso mudou muita coisa. Foram surpreendidos com vários fatos a partir daí. Foram surpreendidos com o Brexit, foram surpreendidos com a eleição do Trump, enfim, uma série de coisas que não foi só lá, aqui no Brasil, a eleição de Bolsonaro, em vários outros países do mundo, esse renascimento do que eles chamam de populismo, que, na verdade, é um termo meio depreciativo pra dizer que é uma revolta contra a elite socialista, é o povo se revoltando contra o establishment. Então, não deixa de ter um certo tom depreciativo esse nome, mas não tem problema, o importante é o fenômeno, que a gente sabe que é muito mais importante do que o que dizem os críticos do fenômeno. Bem, no final das contas, então, segundo ele aqui, depois era pra voltar ao serviço normal. Ou seja, era pra voltar tudo ao normal, uma vez que o Biden conseguiu voltar, acabou, resolveu o problema, mas o problema não acabou. É aquilo que eu falei pra vocês, o pessoal muitas vezes erra nessa visão de que, ah, não, o problema era o Trump, o problema é o Bolsonaro, o problema é não sei o que lá. Não é isso, essas pessoas são consequência do que tá acontecendo, não são causa de nada. E achar que atacando essas pessoas você tá destruindo esse movimento da informação descentralizada e distribuída é uma ilusão, porque, na verdade, isso só dá mais força no final das contas, só torna ele mais independente. Mas, o pior de tudo foi exatamente isso, né? O problema foi a pandemia. Por quê? O que aconteceu na pandemia? Esses governos todos que estavam se sentindo pressionados por esses movimentos populistas, todos os governos do mundo estavam se sentindo assim, eles resolveram aproveitar a pandemia para impor medidas autoritárias, né? Mostrar que o governo tem um motivo de ser, que é importante, pra cuidar da saúde das pessoas e coisa e tal. É o que eu falo pra vocês. Eu não acredito que essa pandemia tenha sido causada de propósito, não acho isso. Mesmo que tenha, por acaso, saído do laboratório, deve ter sido um acidente. Agora, esse tipo de coisa, certamente os políticos tomariam pra si esse tipo de coisa. Eles veem a oportunidade, eles embarcam na oportunidade e embarcaram com muita força. Fazendo lockdowns, trancando todo mundo, ganhando muito mais poder, muito mais autoritarismo sobre a sociedade. O que falhou pra eles nesse caso foi justamente o entendimento do que estava acontecendo. Eles estavam se sentindo tão pressionados pelos movimentos populistas que reagiram com força demais por conta da pandemia, fazendo lockdowns, esse monte de medidas. E o autor aqui do artigo, o James Hartfield, ele coloca de forma muito curiosa que à medida que eles foram colocando mais restrições, ou seja, fizeram lockdown, isso desagradou um monte de gente. Aí obrigaram máscaras, desagradou uma outra parte das pessoas. E aí fizeram mais não sei o quê. E cada um desses grupos, que não eram pequenos, nunca foram pequenos, num primeiro momento até aceitavam essas medidas, porque estava todo mundo com medo, né? Ninguém quer morrer, a pandemia é uma coisa séria, é verdade. Então, embora aceitassem isso daqui, o número de pessoas descontentes com essas medidas só fez crescer. E parece que o ponto de transbordamento se deu exatamente na questão do mandato de vacina, que é o que está pegando lá no Canadá, que é o que está pegando em vários lugares do mundo agora, né? E por que o mandato de vacina foi algo assim tão crucial? Foi essa gota d'água que fez cair a coisa toda? Porque, na verdade, se você reparar, desde o início tem protestos contra a lockdown, tem protestos contra a máscara. Em vários lugares do mundo teve esses protestos. A gente anunciou vários deles aqui, marchas, grandes protestos, grandes passeatas contrários, é isso daí. Mas o que aconteceu foi justamente a confluência de dois fatores que eu mencionei pra vocês. De um lado, a pandemia é temporária, ela vai acabando. Aquele medo inicial muito grande que o pessoal tinha, À medida que o tempo vai passando, as pessoas se sentem mais confortáveis. Elas estão vacinadas, elas já pegaram a doença, já passaram pela doença. Então, no final das contas, as pessoas não estão mais com tanto medo quanto estavam no início. Então, você tem duas coisas se unindo. De um lado, você tem a quantidade de medo das pessoas, da população caindo. E, ao mesmo tempo, o governo aumentando restrição, porque o passaporte de vacina é um aumento de restrição grande. Então, ou seja, você tem esses dois fatores. É o que eu falo também. Eu nunca fui anti-vaxxer, nunca concordei com nada anti-vacina. Ao contrário, eu sempre fui um fã de vacina. Mas eu tenho que confessar que com essa coisa toda que foi feita, esse autoritarismo todo que foi feito, eu comecei a questionar muitas coisas que eu acreditava antes. Então, o que está acontecendo é isso. Anti-lockdown eu fui desde o início. Anti-máscara, eu sempre falei que me incomodava, mas não era tanta coisa. Mas repara, tem gente que não gosta muito de máscara. Tem gente que não gosta muito de vacina. Começou a juntar um monte de gente e o governo só colocando mais inimigos, só comprando mais brigas, só comprando mais brigas. Por quê? Porque, num primeiro momento, com medo, ele conseguia colocar essas coisas de forma simples. Ele não soube parar. Acabou que chegou num ponto que a coisa transbordou. Porque você está numa situação que o medo das pessoas está diminuindo. Se a pandemia está acabando ou não, eu não sei. Mas a minha visão é que parece que está. O pessoal da OMS gosta de falar, os políticos gostam de falar não, não está acabando. Eu acho que eles adoram esse troço. Isso dá muito poder para eles. Mas eu, sinceramente, acho que está acabando, sim. Mas certamente, uma coisa, certamente está acontecendo. O medo das pessoas com a pandemia está passando. Porque as pessoas já pegaram a doença, já viram como é que é a doença. Você fica, realmente, diminui o seu grau de pavor com a coisa. Então, no final das contas, juntaram essas duas correntes. E é aquilo que eu estou falando. Ele está falando sobre esses protestos aqui, anti-governo, que na visão dele não é nem de esquerda nem de direita. E, de fato, se você ver esses protestos aqui, inclusive os protestos que tiveram na Europa, são protestos anti-medidas de Covid. Não são nem de direita, nem de esquerda, nem de nada. Mas é o que eu falei para você. Isso daí vai mostrar um backslash agora, vai botar uma rebarba agora no final da pandemia, justamente do pessoal olhando para trás e percebendo a loucura que foi o aumento de autoritarismo neste período. Isso é uma coisa que, entre outras coisas, vai beneficiar Bolsonaro. O pessoal da esquerda está contando muito em taxar ele como grande genocida, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Uma coisa que não colou em momento algum ao longo desses anos. É lógico, quem é de esquerda vai falar isso mesmo, não tem o que falar. Mas, para o grosso da população, não colou, não tem lógica, porque morreu gente no mundo todo. Não tem por que chamar ele de genocida. Mas, mais do que isso, ele vai poder mostrar que, olha só, eu briguei desde o início para não ter essas restrições malucas que o pessoal inventou aí. Isso vai fazer uma diferença nessa eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.